Agora o pão vai dourar! Sumiu! Essa vai ser a minha melhor ficarice Essa porra O cara já me viu Falei fudendo! Não Nem a pau Não sei onde eu fico Já tenho sniper mirado Já tenho sniper mirado aqui Olha o bicho velho Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Hahahaha Vete a puta E tu tá aqui menor E tu tá aqui de novo menor Hahahaha 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 E te não De novo o mesmo cara É o mesmo, cara, mano. Pô, cara, de novo, cara. Já nem vou descer, já vou ficar por aqui. Que porra é essa, caralho? O que eu tô fazendo aqui? Oxi! Oxi, gente, errei o... Oxi! Ai, gente, dá pra ver que eu sei jogar em Crash, né? Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Filho da puta, mano, olha onde ele colocou o escudo. Meu Deus, que time merda. Vai tomar no cu, véi. Vai se ferrar. Time merda do caralho. Olha onde esse cara bota escudinho. Vou botar escudinho na porta, porque eu sou ruim, eu não garanto na bala. Aí eu vou botar escudinho na porta, porque eu não me garanto na bala. Aqui, ó. Se ferrar. Você que coloca escudinho na porta do raio de ponte, porque tu não consegue segurar. Entendeu? Parabéns, você é muito bom. Te assistindo diretamente da Itália. Manda salve, já, rapaz. Salve pro Giuseppe. Giuseppe Cadura. Aqui. Fala de novo o nome dele, velho. Giuseppe Cadura. Caralho, o cara é um gênio, mano. O cara é um gênio, velho. Olha o nome que o cara botou hoje. O Giuseppe Cadura. Cadê, cadê? Mas você sai num da B.O.? Não, eu acabei morrendo aqui. Ah, 14kg aqui, eu morri. Boa. Ficou atrás dando, mano. Que vergonha. Cadê você pegar? Cadê eu pegar? Tá aqui no jogo já? Eu tô aqui já. Não, eu tô aqui na partida. Não tô, não? Oxi. Ah, verdade. Eu já tô aqui, eu convidei ele. Não, e eu tô procurando muito ele, velho. Eu tô procurando muito BH aqui agora. Armador. Ah, BH, eu te convidei? Deixa eu te convidar de novo aqui, velho. Seis são feras, velho. O rico. Tô aqui, ó, tô aqui. O cara já veio o cara pra caraca. Vai direito, monta. Ó, o cara não morre não, velho. Agora morre. Roubei. O Vinicius ainda papou, velho. Ah, Vinicius, vai pra mim. Mano, Vinicius. A moral, velho. As mãos da minha voz, velho. Ô, Mota, eu te amo, velho. Eu te amo muito, cara. Ah, velho, vai se lascar agora. Aí, sacanagem. Matou o cara, ainda roubou o Marquinhos. E nem deixou a gente enganar. Nossa senhora. Ferrou de vez. Para de brincadeira jogar sério agora. Nossa, já caíram já. Ih, ferrou a roupa dela. Tô sem limite. Passei a pacosa do Dedê. Pula. Ai, velho. Ó, meu sonho é jogar com o time do Dedê. Entendeu? Porque o Dedê, ele caiu. E aí, o que aconteceu? O time dele já veio lá e ajudou ele. O meu time, não. Cada um para um canto. Faz um triângulo. Entendeu? Olha lá, o PH, por exemplo. Pronto que ele tá. Vamos cair em crash, Mota? Vamos cair em crash. O cara nem dá cal. Não. Ele nem fala que vai para outro lugar. Entendeu? Ele só vai indo embora. Não, mano. Não tem loot. Não, rapaz, você só vai indo embora. Eu tô ficando irritado. Eu não gosto disso aqui. Eu tô ficando irritado. Não dá, mano. Não tinha nenhum. O cara tava de 117 nas minhas costas. Nossa, eu bati. Eu bati na mesa aqui e a luz até desligou. Eu bati na mesa aqui e a luz até desligou.